Niterói faz 450 anos. Vamos comemorar juntos essa relação única entre Niterói e o niteróiense. Niterói se destaca quando o assunto é turismo ecológico. A beleza das nossas praias é cenário ideal para suas postagens e lembranças. Para os apaixonados por trilhas, Niterói é um verdadeiro paraíso com mais de 40 mapeadas. A ilha de Boa Viagem, um dos mais importantes cartões postais de Niterói, foi reaberta ao público. Para quem gosta de história, a Fortaleza de Santa Cruz, uma das maiores do Brasil, é o Passeio Perfeito. Já o Caminho Niemeyer conta com 11 quilômetros com obras do famoso arquiteto Oscar Niemeyer. O MAC, símbolo de Niterói, é uma das atrações turísticas que mais recebe visitantes e continua levando o nome da cidade mundo afora. Venha sentir, investir e se encantar com Niterói. Orgulho de ser e viver aqui. Niterói 450 anos. O futuro é agora. Prefeitura de Niterói. Sempre à frente.